Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e tem uma praga na nossa plantação. Pronto, plantação de batata, arruinado, 23%, preciso cortar essas tranqueiras né, cortar isso aqui, olha a praga pegou aqui na minha plantação de filha da mãe, não consigo, não tá, opa, ainda bem que não detonou minha plantação inteira ali de medicina, eu preciso começar a ver a parte da... Fechar, como é que ela tá de diversão agora? Dá pra dar uma ajeitada já aqui né, tá com muita diversão, vou deixar 4 horas de diversão pra ela, acho que tá bom. Descanso, será que tá dando pra descansar o suficiente? Vamos ver, vou acelerar aqui, cápsula de carga, comida. Eu nem preciso disso aí agora né, eu tenho 18, carne seca, 31 aqui, que isso, carne de rato, vou pegar aquela carne, ela vai estragar. Como é que tá a diversão? Pode se mata aí. Acorda aqui. Tá pegando a praga aqui, a corda? Aqui, a praga vai passar pro milho. Obrigado. Tem que colocar pra remover mais piso. Acabou, hein, Kips? Só preciso de roupa né, uma roupinha agora, já me deixava já naquele esquema. 92% a raiz de cura. Cozinhar refeição simples, eu não coloquei né. Cozinhar refeição simples. Até ter... 5 tá bom. 3 tá bom, tenho comida reserva. Onda de calor. Eu tenho comida reserva, então posso ficar dentro de casa. Não é muito, mas é o suficiente que eu tenho de comida pra passar dessa onda de calor. Onda de calor é um perigo. Principalmente esse lugar que já é quente. Primeira coisa que eu preciso fazer, madeira. Cortar árvores. Cortar uma quirela de árvore aqui. Vai lá, cortar árvore. Tá, depois... Fazer o resfriador passivo. Dois resfriadores passivos, acho que é o suficiente. Como é que ela tá, de saúde? Instalação inicial. Sai pra lá, macaco miserável! Vou pegar essa lança aqui que você vai ver só. Ahn... Será que eu consigo atirar essa distância? Não, não consigo. O macaco me deu uma paulada que machucou. Vem pra cá, Rô. Vai pra lá, macaco miserável. Vou pegar essa lança aqui que você vai ver só. Espera aí que você vai ver. Toma. Vai pra lá, fila da mãe. Tá querendo zoar. Pior que eu preciso me curar agora, né? Tá quente aqui dentro. 46 graus. Esse macaco me lascou bonito, viu? Eu tenho medicina. Vou usar a melhor medicina que eu tenho. Sai do modo aqui. Tratamento. Pega medicina. Tem jeito. Preciso me curar. Faz tudo de uma vez no range aleatório. Show de bola. Medicina da melhor qualidade. Agora, prioriza isso e depois prioriza isso. Consegue. Depois vai pra dentro de casa descansar. Show de bola. Vai diminuir bastante o calor aqui dentro. Consolação. 31 graus. 30, 29, 28, 27, 25. Acho que já não dá mais insolação. 23 graus. 22. 21. 20. Tá louco. 19. Tá louco. Diminuiu bastante. Saiu até da insolação. Pera aí então. Aqui tá 42. Então vamos cancelar esse aqui. Vamos fazer outro aqui, né? Sabia que diminuía tanto assim, não? Pode ser aqui. Prioriza. Pera aí. Fica de olho pra ver se ela não tá com insolação. Esse macaco filha da mãe me pegou. De jeito tem, mano. De calça curta. Tá de olho se ela não pega insolação. Se ela não pega insolação. Mais comidinha. Acabou minha carne seca? Não, ainda tem. Essa medicina veio a calhar, hein? Insolação, ó. Temperatura subiu aqui de novo. Pera aí então. Então. Deixar isso acontecer não. Pera aí mais um aí. Priorizar trabalho aqui. E fica aqui dentro. Até a insolação sair. Cial escondido. Tá dezessete graus aqui dentro. Tá dezessete graus aqui dentro. Deixa ela. Um pouquinho aqui dentro. Tá machucada, né? A medicina era boa. 38% já. Minha medicina. A cobra? Morreu. Vai falar a cobra. Puxa. Cápsula de escape. Cápsula de escape. Capturar. Deixa eu ver o que ela tem de bom. Primeiro vai ficar pelada, né? Pra começar. Só pra começar. Prioriza aqui. Puxa de calor tá rolando ainda. Cápsula de carga. Pera aí que eu não posso ir agora. Purou completamente. Veste a calça. Capturar. Vou matar ela, né? Se eu deixar ela aqui sozinha, eu vou matar ela. Tá pra dentro do seu quarto. Isso. Lá dentro tá friozinho. Dezessete graus. E lá fora, trinta e nove. Como é que ela tá? Olha o caráter dela. É. Tem nove de construir, né? E nove de fabricar. Opa. Ah, mano. Você se lascou. Você veio com uma faca com uma briga de armas. Você se lascou. Como é que tá aqui esse algodão? O cara veio com uma faca com uma briga de armas. De revólver. Tem que sair da cama e eu tenho que vir pra cá. Pra chamar a atenção dele. Pisou. Ele abraça. Descubriar. Priorizar o transporte. Comeu. Totalmente curada. Diversão. Preciso... É. Prisioneiro. Conversar e recrutar. Conversar e recrutar. Conversar e recrutar. A porta aqui seria interessante, né? De 11 pra 10.8. Ok. Oito graus. A onda de calor passou. Ah, acabou agora. Só porque eu falei. O que você faz aí, mano? A armadilha que você tá ligado, né? A armadilha aí já salvou a gente várias vezes. Olha esse negócio de risco de colapso. Diminui um pouquinho, mas diminui. Vamos por álcool? What? Olha. Mandou a cachaça pra dentro. Ela vai dormir bêbada, né? Ela calança ou deixei ela com... O que agora? O quarto tá sujo, o quarto. Tem sangue lá dentro. Por isso que ela tá... Caramba! Caramba! Não está mais capaz de andar. Isso! Pisa na armadilha, sua tonta! Caramba! Cachaceira! Não acaba esses bagulho, mano! Acabou. Só porque eu falei. Caramba! Saúde! Catarse! Não deve ser catarse, deve ser ressaca, né? Ponto escondido, não deveria aparecer. Extremamente confortável. Obrigado! Trabalho, limpeza. E para casa. Humor subindo. Agora sim, agora eu gostei de ver. Aí, pô! Humor subindo. Agora sim, agora eu gostei de ver. Caramba! Caramba! Tem tudo isso pra limpar? Agora vai lá tirar o piso e continua o quarto. Não consigo acompanhar ela. Maria baixou 10.3. 0.3 baixou. Tá bom, tem o refeição, tem roupas, 51%, raiz de cura pronta pra colher. Só que eu não vou colher ainda não. Aí. Alguém brigando aqui perto. O macaco morreu pra cobra. Vai dormir. Uff! O negócio serve pra quê? Pra teleira de madeira. Armas. Prioridade. Ah, mas só pode pôr duas. Grupo caçador de humanos. Tchá! Você tá de brincadeira comigo, né macaco? Cápsula de escape. Mais um. É o braço. Caráter. 17 de intelectual, mano. 17 de intelectual é... Cadê o macaco? Cadê o macaco? Cadê o macaco? Ah, caiu na armadilha aqui. Ah! Caiu na armadilha aqui. Estressada. Estressada Ela vai acabar Fazendo besteira Deixa eu Criar uma zona aqui Feijo Vai ser aqui fora mesmo Vou colocar aqui pra não Colocar cadáveres aqui Vou colocar aqui pra carregar esses troços aqui Incomodando ela E tem um corpo aqui dentro também Posso fazer com esse corpo O que eu posso fazer com isso? Não posso fazer nada Vou tirar esse corpo daqui dentro Vou colocar aqui Toque Cadáver de Mecanoide Priorizar o transporte Priorizar o transporte Priorizar o transporte Priorizar o transporte A alimentação Beleza Baçante E o meu quarto tá como? Decente A riqueza tá medíocre Tamanho médio Beleza neutro Pouco sujo Ok Já tenho erva Já de cura Já pra Raiz de cura Pra colher Mas eu não colhei ainda Porque Eu não tenho onde estocar Faltar piso Vou ter que tirar o piso Da cadeia É a herdose? É a herdose Cortar mais madeira Cortar mais madeira Cortar mais madeira Baixo agora Ela gosta de cortar madeira Então vai ganhar um bônus Tá feliz Tá no talo Muito bom Tô mandando ver E o cara morreu lá O Bryce Não esqueci dele Até sumiu o corpo Ah não Tá aqui Morreu mesmo Já era É 17 de intelectual O bicho tô indo lá dentro Mesmo na cara de pau Tô morrendo nas armadilhas Que da hora Então dá pra fazer isso? A flã de carga Tem de bom lá É isso Bloco Deteriorado Sem telhado Vamos pegar esse aqui Não sei o que que é Mas vamos pegar Vai vir ou não vai? 9.4 Eu sei que eu preciso aumentar O tamanho da cela Que problema é esse Melhorar as condições da cela Agora eu tô preocupado com outras coisas É melhor ficar com a Tralhadora ou com a lança Acho que melhor a lança Por enquanto Porque se vier um bicho Igual veio o macaco Aquela hora lá Correr pra pegar Beleza Beleza A Rô tá mandando ver Nessa série Só preciso de mais uma pessoa Pra me ajudar Pra ficar bom Pode nascer o algodão Quanto eu tenho de fabricar? Ter três E ela tem Nove Tá bom Já entendi Só das paredes de ardósia mesmo Vou aumentar essa casa dela aí É isso aqui Um pouco turbo Ele limpa aqui fora Porque é considerado área de casa Abaixando O importante é isso Garuela que ela fabrica bem Devega Devega É que legal Posso construir uma área Pra ela ter o exterior Vida o psíquico Pronto Já tenho Já Problema Já com humor Começar a pesquisar Preciso começar a fazer energia Mas tá complicado Do lado Zumbido psíquico Com menos 12 Aurora Que isso Uma bonita aurora Está iluminando o céu As cores ondulantes Irão aumentar o humor Opa Muito obrigado Aceito Extremamente confortável Aí sim Eita Meteorito Que isso Marmory Marmory é bom pra decoração Olha aí Tem quanto de arte Oito Ela é boa de arte Vou fazer aqui Produção Mesa de escultor Aqui dentro Robilha Padeira Padeira Ela tem comida Aqui Como assim Exterior Não pus porta Aqui Calma aí Pô Informação Ela ainda Ataca O zumbido Ataca Zumbido Ainda Três da tarde Maria Que loucura A vida Dessa mina Faz comida Faz a porta Ah Faltava telhado Ainda De colapso Exitante Fechar Fechar Não acabou o zumbido Ainda Ah Mano Atordoado Tá Que esse negócio Demora demais Pra acabar Intoxicação Alimentar Medicina Lá dentro Vou pisar Na armadilha Agora pode acontecer Uma invasão A pior coisa Que tem É ficar Nessa situação E acontecer Uma invasão O range Não tá ajudando Tá começando A pôr as garras Pra fora Acabou o zumbido Bom Já vai pisar Na armadilha Tenho certeza Agora tem que esperar Acabar esse zumbido Pra gente finalizar O episódio O cara vai lá No meu quarto Comer Mano Cara de pau Presente Deu presente Medicina Ele deixou Uma medicina Pra mim Gente Boníssima Terrupção solar Eita Não vai me mandar Uma onda De calor Isso Tá com infecção alimentar Tá uma beleza Não posso fazer nada Tá vagando Só olhar só Só olhar A vela derreter Putz Vê o comerciante Ah Não tinha como fazer nada Nossa O humor Tá zoado Tô em depressão Tô em depressão E os comerciantes Pra vender as coisas Fome Aí O meu O que ela tá indo fazer Vagando Vagando Comer Saúde Nutrição Não O que eu tô indo fazer Limpar Vai dormir Não Você não vai fazer Você vai dormir Não Você não vai fazer Isso não Trabalho Depouso Tá doente Não Falei que você Não vai fazer Isso Mas de novo Misco de colapso Acabou de sair De um Traz Assim Cápsula de escape Perdão Equipamento Casaco De pano Não sei de casaco 10 Medicinal 12 De socializar Ele seria interessante Pra Convencer Mas ele não faz Trabalho simples Quero não Morre aí Ela não tá cansada Por que ela não foi dormir Aí Ela lutou Tome Dormir Bom É isso aí Finalizar esse episódio Por aqui Estamos tentando Convencer o prisioneiro Mas tá difícil Mas a roda tá indo bem A roda tá indo bem O 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 E é isso aí Até o próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo